Vamos lá pessoal, nós temos o divórcio litigioso, que é aquele que é porrada, briga, porrada, briga e bomba, eu brigo com os alunos, sou professor Júlio César Sanz, quero te explicar de forma didática, sempre brincando, sempre de forma alegre para você, o divórcio consensual é aquele que não tem briga, o divórcio litigioso tem briga, o divórcio consensual eu posso fazer no poder judiciário e posso fazer no cartório, o divórcio litigioso é quando um quer, o outro não quer, muitas vezes a briga não é essa, a briga está vinculada a filhos, guarda, visita, pensão de mentícia, bens, professora, é uma guerra, uma ação de divórcio litigioso é mais demorada, mais cansativa, por isso sempre, sempre que possível, é melhor fazer consensual, é melhor fazer um acordo para fugir do litígio, por ser mais caro, mais demorado, hoje com a emenda constitucional meia-meia de 2010, é possível pedir o divórcio direto, não preciso mais fazer a separação para depois fazer o divórcio, detalhe importante, eu posso pedir antecipação do divórcio, avise o seu advogado, avisa o seu advogado, o seu advogado, que dá para pedir antecipação do divórcio e o processo continua em relação a partilha de bens, tá? Dica de ouro essa, um abraço.